Fala, meus queridos! Eu sou o professor Jailder e no vídeo de hoje vamos de logaritmo. Questão da URJ, logaritmo decimal do número positivo x é representado por log de x. Então, a soma das raízes de log ao quadrado de x menos log de x ao cubo igual a zero é igual a... Vamos montar aqui a equaçãozinha. Nós temos log entre parênteses ao quadrado de x menos log de x ao cubo igual a zero. Primeiro passo, vamos preparar a equaçãozinha usando a propriedade de logaritmo exponencial nesse x ao cubo. Vou repetir a primeira etapa aqui, ó, que é log tudo ao quadrado de x. Usando a propriedade exponencial, esse expoente, ele passa multiplicando log. Logo, dou um chute na brinda dele, ele passa multiplicando. Então, eu tenho 3 log de x é igual a zero. Lembrando que aqui eu tenho um produto. Logo ao quadrado de x menos 3 log de x igual a zero. Essa é a nossa característica da equaçãozinha. Log em evidência. Vamos colocá-lo aqui, ó. Logo de x em evidência. Logo ao quadrado de x dividido por log de x, sobra um log de x. Menos 3 vezes log de x dividido por log de x, sobrou 3. Temos aqui uma equaçãozinha produto. Podemos pegar log de x igual a zero, para encontrarmos a primeira solução. Eu vou ter aqui log de x é igual a zero. A minha base no logaritmo e base a, embora não apareça aqui, é 10. Usando a definição logaritma, base elevada a logaritmo é igual ao logaritmando. Então, nós temos 10 elevado a zero é igual a x. Novamente, base elevada a logaritmo é igual ao logaritmando. Saímos de uma função logarítmica e colocamos ele em uma função potência. Logo, nós temos que x é igual a 10 elevado a zero, que é igual a 1. Então, uma das raízes nós encontramos que é 1. Vamos pegar a outra parte da equação, que é log de x, vou trazê-la para cá, essa partezinha aqui. Nós temos log de x menos 3 é igual a zero. Então, vamos isolar o log, eu tenho log de x é igual a menos 3, vai para o segundo membro, mais 3. Novamente, embora não apareça, a minha base é 10. O logaritmo de base é 10. Então, vamos usar a definição, base elevada a logaritmo é igual ao logaritmando. Então, 10 elevado a x, 10 elevado a 3, 10 elevado a 3, é igual a x. Portanto, x é igual a 10 elevado a cubo, 10 vezes 10, que dá 1.000. Essa é a segunda, aqui, é igual a 1.000. Então, essa é a segunda raiz. Logo, a soma das duas raízes, eu vou ter 1 mais 1.000. Isso é igual a 1.000 e 1.000. Portanto, uma questãozinha tranquila e da URJ sobre logaritmo e alternativa D. Até o próximo vídeo.